O sistema tributário brasileiro é muito regressivo. Os números são bastante conhecidos. Quem paga o imposto na verdade no Brasil são os pobres, os trabalhadores, a classe média. Os ricos, os bilionários, os bilionários têm muitas intenções. E contribuem muito pouco em relação à sua capacidade. Nós temos que transformar essa realidade mudando vários impostos que já temos. Por exemplo, o imposto sobre o consumo de alimentos. No Brasil é muito alto e isso incide basicamente sobre as camadas de renda mais baixas. Quando mudar o imposto de renda, o imposto de renda tem uma alíquota de 27,5%, que é a alíquota mais alta. É uma alíquota baixa, porque quem ganha mais de R$ 4.600,00, que é da classe média, de renda, paga essa alíquota. Quem ganha R$ 150.000,00 por mês, também paga a mesma alíquota. E PVA, por exemplo, quem tem um carro popular, paga todos os bilionários. Quem tem um helicóptero, um jatinho, um bilhete, não paga nada. É isento de pagar o imposto sobre sua propriedade anualmente. E assim eu poderia citar vários outros exemplos. O imposto territorial rural, como o imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, é necessário fazer uma reforma tributária para aumentar a arrecadação, desonerar a classe média, os mais pobres, os trabalhadores, e aumentar a capacidade contributiva e a contribuição efetiva dos mais ricos, dos milionários, até dos bilionários brasileiros. Obrigado.